Voltamos com o programa Cidadania, hoje a nossa convidada Camila Santana, ela que é a gerente do Centro Social aqui de Votoporanga. Bem Camila, no bloco anterior nós falamos um pouquinho de modo geral do Centro Social, como é que ele funciona, agora eu gostaria que você detalhasse um pouco mais para a gente, como você disse no bloco anterior, vocês trabalham com crianças, com adolescentes e com adultos. Vou falar um pouquinho primeiramente, por favor, desse trabalho junto às crianças, como é que ele funciona, o que vocês fazem na prática? Na prática, hoje a gente trabalha, a gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de Votoporanga, a gente atende crianças de 6 até 14 anos de idade, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O que é esse serviço? É um serviço onde a gente trabalha muito a convivência familiar, a convivência comunitária dessas crianças. São no contraturno escolar, as crianças que vão de manhã na escola, vão no outro período e assim as que vão à tarde vão de manhã. A gente trabalha muito com essas crianças no sentido de fortalecer realmente o papel hoje delas serem crianças autônomas, delas terem um bom relacionamento familiar, de saber o que é a comunidade, dos seus direitos, dos seus deveres. Tem diversas atividades lá de canto, de dança, de esporte, então são atividades que complementam realmente a vida delas no dia a dia. E muitos com certeza já houve casos, acredito eu, de pessoas que entraram lá, crianças e ficaram até adultas, até se encaminhar para o mercado de trabalho. Nossa, tem bastante, eles entram com seis aninhos de idade lá e saem de lá, depois às vezes com 16, 17, 18 anos de idade, tem bastante, Danilo, são vários. Você vai vendo o crescimento da criança, aí se torna adolescente, sai de lá para a gente, isso não tem melhor do que isso. Tem dinheiro que pague, né? Não, não tem. E a questão aí dos adolescentes, isso aí já é um trabalho mais... Aí eles ficam de 6 a 14, conforme eu disse. Aí, quando ele completa 14, já para os 15, a gente encaminha para o outro projeto que a gente tem de adolescentes. Também esse projeto, na verdade não é um projeto, é um serviço, também é um serviço que a gente tem em parceria com o município de Votoporanga, através da Secretaria de Assistência Social, também é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a gente fica com os adolescentes de 15 a 17 anos de idade, também com atividades socioeducativas, socioassistenciais, trabalhando eles. Dando um foco na preparação para o mundo do trabalho. Aí nesse período, Danilo, a gente faz toda a preparação, mostra para ele que ele vai conseguir, que ele pode ser incluído, que ele pode ser um cidadão do bem. A gente tem diversas atividades, realmente, de fortalecer isso nele, essa questão da confiança, para ele fazer uma boa entrevista, para ele ser um cidadão do bem, para ele continuar os estudos. Então a gente faz esse trabalho com o adolescente, junto, lógico, dando sempre o feedback para a família, conversando, dialogando. Aí esse adolescente, depois, quando ele já está com a gente, e ele já está dentro do programa e está se desenvolvendo bem, nós conseguimos empregá-lo para o mundo do trabalho. Mas mesmo no mundo do trabalho, depois, quando ele está empregado, a gente também continua com o acompanhamento até ele sair, até no último dia. Inclusive, das várias visitas que a gente já fez até a entidade, para reportagens, a gente percebe o carinho com que os profissionais trabalham, tem salas de computação, salas de aula, enfim, é todo um trabalho em equipe. É, nós temos, graças a Deus, com o decorrer dos anos, são 49 anos, a gente conseguiu uma boa equipe, uma equipe multidisciplinar. A gente tem educador social, que são pedagogos, a gente tem assistente social, tem psicóloga, tem psicopedagogo. Então a gente tem uma equipe muito boa, profissionais comprometidos e, principalmente, para trabalhar em entidade, tem que ter um pouquinho de amor. Pouquinho não, né? Tem que ter muito amor. Totalmente amor, né? Tem que ter amor. Porque é um trabalho árduo, a gente sabe. Não é fácil, porque nós, seres humanos, já temos os nossos problemas individuais nas nossas casas. Só que quando a gente vai lá, a gente se depara com tantos problemas deles, a gente esquece um pouquinho, né? E a gente tem que ter esse amor, essa vontade em se doar um pouco da gente como ser humano, né? É, que como a gente já disse, né, na outra vez que você veio aqui do programa, isso é muito gratificante, né, saber que você pôde ajudar alguém. É, acho que a gente vai para casa, o dia que a gente consegue, às vezes, resolver um caso um pouco mais complexo, ajudar uma família, acho que aquele dia a gente vai embora para casa, põe a cabecinha no travesseiro e é uma noite que a gente pode falar, mas hoje eu consegui resolver um caso, ajudar alguém. Isso é, não tem dinheiro que pague no mundo. É verdade, porque eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, muitas delas, não têm noção de tantos problemas, né, que vocês vivem lá, dessas famílias, né, diariamente, que vocês lutam para poder também ajudar, dar uma solução. É, eu acho que assim, acho que é importante que a sociedade votoporanguense pudesse, né, ser parceira, ser contribuinte, ser voluntário, visitar a entidade, né, querer ajudar, a gente não ajuda só com dinheiro, né, Danilo? Não, não, não. A gente ajuda de outras formas. Boa vontade também é uma forma de ajudar. Exatamente. Hoje a gente sempre conversa lá entre os técnicos, entre a diretoria, as pessoas que tiverem vontade de ajudar o Centro Social, de querer contribuir com esses mais de 500 atendimentos, que fique à vontade, visite a entidade, ela trabalha todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7h30, 5h da tarde, não fecha, né, para o horário de almoço. Nós temos crianças, jovens, adultos, temos tantos trabalhos que a população votoporanguense poderia nos ajudar. Assim como as pessoas que estão nos assistindo e também, principalmente, os empresários, que podem dar uma força grande também. Com certeza. Aquele empresário que, de repente, né, ele quer formar um adolescente, ele quer ter uma pessoa lá que ele possa formar, de repente, da forma com que ele imagina. Contrate esse adolescente, dê uma oportunidade. São tantos adolescentes hoje, se vocês vêm, sim, a carinha daqueles jovens que estão lá, quando a gente fala, olha, tem uma vaga de emprego, né, Danilo? Brilha, né? Brilha, brilha. Então, o empresário que estiver nos assistindo agora, né, aqui pela TV, se puder nos ajudar, entre em contato com a nossa equipe. É só ligar no Centro Social, no 3411-1800, e pedir para falar na contratação de aprendizes. Será muito bem recebido. Iremos até a sua empresa, iremos fazer uma visita e falar um pouquinho do nosso programa de aprendizagem. Bom, lembrando também, né, Camila, que a Unifev é uma grande parceira nessa questão dos aprendizes, né, que tem essas pessoas, como nós falamos, da Natália, que trabalha aqui com a gente. Quer dizer, é uma forma também da gente estar colaborando com vocês. É, a Unifev, ela veio, né, ela veio nos ajudando através das suas várias gestões, né, sempre contribuindo também com o Centro Social, não só na forma de contratação de jovens, mas de outras formas, apoiando. Graças a Deus a gente tem parcerias igual da Unifev, parcerias igual da própria Prefeitura, que se não fossem essas parcerias, a entidade não teria hoje os seus 49 anos de trabalho para a população. Bom, para muita gente, às vezes, a gente imagina que as pessoas acabam não sabendo, né, que a área azul de Outporanga também é um trabalho social, né, do Centro Social. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente disso também. Então, dentro disso também, Danilo, é um trabalho muito social. As pessoas acham que só lá vender o cartãozinho. Não, não é. Tem toda uma coisa por trás, né? Tem. Essas pessoas antes vão para o Centro Social, a gente recebe, faz uma triagem. As pessoas que realmente mais precisam, né, do trabalho. Aquelas pessoas, de repente, que ainda não foram encaminhadas com uma carteira de trabalho, não tem ainda, né, essa perspectiva. Então, a gente faz um trabalho, faz uma triagem, dá uma capacitação. Após isso, a gente encaminha, né, para a área azul. Eles trabalham lá, né, de segunda a sábado, atendendo as pessoas, os clientes, né, através do estacionamento rotativo. E durante esse período que eles estão trabalhando, lógico, a gente sabe que surgem vários conflitos, vários problemas. Só que a gente tenta, Danilo, a cada dia. Toda semana a gente tem uma capacitação, uma orientação para trabalhar, trabalhar eles enquanto pessoas, para trabalhar esse melhor atendimento para o cliente. É um trabalho social onde tem assistente social, onde tem psicólogo, onde também tem pedagogo, e a gente acompanha também a vida daquela pessoa também. Bom, e a gente sabe, Camila, né, no dia a dia, que a gente também usa a área azul, do carinho com essas pessoas, né, tratam os usuários, né, são pessoas bacanas, pessoas educadas, e em contrapartida também, acho que é importante a gente estar falando aqui também, que a população também entenda o trabalho deles. Na hora que pede, né, o senhor chega o carro um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, né, que assim ajuda a ter uma vaga para mais um veículo. É importante também que a população entenda esse trabalho de orientação deles, né, que a gente sabe que existe casos que às vezes as pessoas não acabam entendendo esse trabalho também que eles realizam. É, Danilo, muito bom lembrar do isso, porque assim, é o papel deles, né, a gente está lá para ajudar, para auxiliar. E às vezes quando a pessoa fala, como você disse, coloca o carro um pouquinho para frente, de repente se ele deixar um pouco fora, não cabe, é uma vaga a menos. Então é uma forma de ajudar as pessoas, né, para que cada pessoa que passa, hoje as vagas estão sendo cada vez mais, tem menos vagas, né, você vê como é o centro da cidade. Então a gente tenta ajudá-los nessa forma para que tenha mais uma vaga. E é importante, assim, a gente num universo de 60 pessoas, 65 que a gente tem hoje, a gente procura o máximo passar para eles que o atendimento tem que ser com amor, tem que ser com carinho, para que a gente possa ter uma boa qualidade de trabalho, a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né. Com certeza. Então a gente prega muito isso. Lógico, no meio de tudo isso sempre vai aparecer um atrito ou outro, Mas assim, o centro social queria aproveitar a oportunidade e deixar claro, sim, deixar aberto para as pessoas que estão vindo, vendo a gente agora que estão nos assistindo aqui pela TV Unifev, que a gente estamos lá, né, diariamente, aceitamos sugestões, reclamações. Uma entidade que está aberta, ela é da sociedade, essa entidade, né, da população. Então a gente fica aberto. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa, compareça ou mande também no nosso e-mail alguma sugestão para que a gente possa melhorar não só o trabalho com os adultos, mas trabalha com as crianças, com os adolescentes, coisas de repente que possam contribuir aí com uma melhoria de vida para a nossa comunidade. O trabalho, né, seja ele qual for, você tendo aí uma colaboração de todos, né, um ajudando o outro, ele só tente a crescer, né, e claro, ficar melhor. É, a gente ajuda, na verdade, a gente só cresce quando todos se sentirem que, não é só obrigação, por exemplo, do centro social, é obrigação de todos nós, enquanto cidadãos, melhorar a nossa cidade, para que a gente tenha uma cidade melhor para todos, né? Com certeza. Para que a gente tenha mais crianças alfabetizadas, mais crianças nas escolas, mais jovens trabalhando livre dos riscos que estão no dia a dia, mais adultos trabalhando, sustentando suas famílias. Então a melhoria é para todos, né, para a comunidade. Todos ganham. Todos ganham, na verdade. Tá certo. Bem, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria, por gentileza, né, que você se dirigisse às pessoas para que realmente colaborem com o centro social, principalmente aos empresários, e deixasse aí o endereço, um contato? Bom, o centro social hoje, ele fica localizado na rua de Baggi, número 371, o nosso telefone, 3411-1800. Também temos, né, outra forma de comunicação, que é o nosso e-mail, também temos a nossa página do centro social, o nosso e-mail é centrosocial.org.br. E assim, como o Danilo já disse, é muito importante que toda a sociedade votoporanguense nos ajude. As pessoas que quiserem serem voluntárias, os empresários também que quiserem nos ajudar, não só contratando aprendizes, mas também participando dos nossos projetos, contribuindo. É um atendimento muito árduo, um atendimento para mais de 500 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. A gente já atende a população de uma forma geral. Gostaria muito de agradecer a parceria com a Prefeitura Municipal de Votoporanga, todos os outros parceiros, nossos voluntários. Agradecer a você, né, a TV Unifev, que sempre, gente, nos contribuiu muito com o trabalho do centro social. E deixar aberto para toda a comunidade votoporanguense, porque a gente sabe que ainda, Danilo, tem muita gente que não conhece o nosso trabalho. Quando vão lá, às vezes, comprar o cartãozinho fica revoltado. Se soubesse como era o nosso trabalho, iria comprar com muito amor e carinho. Porque o trabalho que a gente faz, a gente procura fazer o melhor do melhor, para dar o nosso amor, o nosso carinho. Então fica aqui um apelo para que todos conheçam a nossa entidade, participem. Tenho certeza que vocês vão sair de lá apaixonados e querendo nos ajudar cada dia mais. Muito obrigada pelo convite, Danilo. Olha, eu que agradeço mais uma vez de você estar aqui com a gente e desejar a você, a todos do centro social, um feliz 2019 e que nesse ano a gente possa estar juntos outras vezes para divulgar esse trabalho bacana que vocês realizam lá. Muito obrigado, viu, Camila? Obrigada, Danilo, pela oportunidade. Obrigado. Você assistiu pela TV Unifev de Votoporanga, o programa Cidadania. Hoje, nossa convidada, Camila Santana, ela que é gerente do centro social aqui de Votoporanga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Música 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 Música